Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um curso aqui da Academy. É com muito orgulho que eu quero anunciar o curso de EAD. E o que vai ser esse projeto aqui desse curso em específico? A gente vai construir a API da EAD. Então aqui o ponto mesmo é a questão do consumo dos recursos do banco de dados para mostrar isso aqui e integrar com o front-end, que no caso vai ser o Vue.js. Aqui eu vou demonstrar o front-end só para a gente ter uma ideia do que tem que ter de recurso na nossa API. Então veja, nessa primeira parte aqui, a gente tem aqui a nossa autenticação. Aqui eu vou utilizar o Centrum para fazer essa autenticação, onde a gente fizer a troca de token aqui. Podia também ser, como é um SPA, a gente poderia fazer a autenticação via cookie criptografado. O Centrum permite trabalhar dessa forma. Mas aqui a gente vai trabalhar com troca de token, de forma que depois se você quiser, por exemplo, criar uma versão dessa EAD com Flutter ou qualquer outra tecnologia, você pode. Seja mobile, seja um SPA, enfim, você vai dar essa liberdade depois. Deixa eu colocar uma senha aqui qualquer. Eu estou mostrando alguns recursos do front-end, embora para a gente não faz tanto interesse, mas só para saber o que tem de recurso. Então eu montei essa opção aqui, vou fazer o Togo para mostrar ou não a senha. Legal? Um ponto aqui eu tenho aqui para não esquecer. Vai ser autenticação única. Por exemplo, se eu loguei aqui, se eu vou logar aqui com esse usuário, estou logado aqui com o Carlos, certo? Vou vir aqui no outro browser, uma guia não anônima, por exemplo, ou qualquer navegador, ou qualquer outro lugar, e também entro com o Carlos. Pronto, acessei com o usuário Carlos, vejo que eu estou logado aqui nesse browser, ou seja, nessa guia não anônima, e também estou aqui. Se eu volto aqui e atualizo, vejo aqui, ele me deslogou de cá, porque eu já estou autenticado de lá. Então se eu autentico aqui, ele desloga de lá. Então tem essa questão de autenticação única, que é algo bem simples, utilizando aqui no caso a autenticação por token. Algo bem simples mesmo, basta simplesmente deletar os tokens anteriores e já era. Isso que eu vou mostrar nesse curso. Beleza, deixa eu acessar aqui de novo. Então veja, o que a gente vai ter de recurso aqui? Então nós vamos ter que ter um endpoint na nossa API para fazer a autenticação, tem toda a parte de autenticação, recuperação de senha, tudo isso funciona, eu vou mostrar também nesse projeto desse curso aqui. Nós vamos listar aqui todos os cursos, ou seja, quando eu acessar aqui, vai listar todos os cursos que o usuário tem aqui. Veja que tem os no curso aqui, algo bem simples, mas pode ter quanto recurso você quiser, como por exemplo, a imagem do curso, o título do curso e mais alguma informação caso você queira. Por exemplo, o curso está ativo ou não, está liberado ou não, aí fica até o critério. Mas nós temos esses recursos aqui. Sobre imagem aqui. Esse é um ponto bem legal, porque o que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com alguns providers, alguns cloud providers. Para a questão de armazenamento de imagem, por questão de escolha, é o que eu utilizo, eu vou utilizar então o Google Cloud Storage. Então eu vou armazenar os arquivos de imagens lá. E para a parte de filas, processamento de filas, a gente vai utilizar o SQS da Amazon. Então eu vou utilizar esses dois, o Google Cloud Storage justamente porque ele é muito barato, e o SQS da Amazon porque ele te dá ali até um milhão de filas gratuito. Então isso aí é ótimo. Então a gente ainda vai ter custos com isso. E por que eu não vou armazenar as imagens no próprio projeto? Embora essa parte aqui é simplesmente a questão, esse projeto em específico, desse curso aqui, é simplesmente a API, mas por que eu não vou armazenar a imagem diretamente no projeto? Porque a gente pode ter vários projetos, pode ter depois um dashboard para cadastrar o curso, ou para fazer não sei o que lá, e a gente vai ter, por exemplo, aqui a nossa API, que simplesmente é consumir o banco de dados para trazer esses dados. Então se eu tiver isso armazenado em uma aplicação específica, eu não consigo trabalhar dessa forma. E mais um ponto também, se eu não deixo a imagem armazenada no nosso projeto, jogo ela para um Cloud Storage, por exemplo, então com isso a gente ganha em escala. Porque a ideia é o seguinte, quando você tem um projeto desse nível aqui, em um servidor, seja um droplet na Digital Ocean, seja um EC2 na Amazon, enfim, a ideia é que em qualquer momento você vai lá e derruba essa máquina, sobe ela de novo, sem nenhuma perca. Então o que a gente tem que pensar em questão de estratégia do projeto? Banco de dados, que é o que eu utilizo aqui, lembrando que essa aqui é a plataforma EAD real da Especialize.di, então é um projeto que já está validado. Então a gente tem ali uma máquina simplesmente para ter o front-end, outra máquina simplesmente, no caso estou falando de máquina, mas aí você leva para a cloud que você quiser, que é a S2, droplet, enfim. Então você tem uma máquina para o front-end, uma máquina para o back-end aqui, que no caso é a API, você pode ter outra máquina para o seu dashboard, você pode ter outra máquina para qualquer coisa, ou seja, para envio de e-mails, enfim. Qual que é o grande ponto desse caso aqui, gente, fazendo dessa forma? Porque em qualquer momento eu vou lá e deleto essa máquina, eu subo outra máquina sem perder o estado, ou seja, nossa máquina não tem estado, ela não tem imagem, ela vai ter simplesmente o projeto, e o banco de dados vai estar rodando de forma isolada. Isso é um ponto bem legal também, que nos permite escalar bastante. Então quando eu clicar aqui, por exemplo, no curso, aí ele vai trazer, a gente não vai ter essa parte aqui de treinamentos, eu já vou para a parte direto do módulo, então vai vir para cá direto, então já vai listar aqui todos os módulos do curso, com as aulas, então veja atrás aqui, e aqui tem aquelas questões de desempenho do lar, eu vou para a gente trazer já tudo de uma vez, economizando recursos. Clicou no aula, traz a aula aqui para a gente, vou pegar aqui uma aula com dúvida, para que for mais fácil a gente ver. Então cliquei lá no curso, vai trazer para cá, com todos os módulos e aulas do curso, aí escolhi uma aula aqui, por exemplo. Carregar a aula aqui para a gente, aí você quiser também armazenar os vídeos lá no Google Storage, pode armazenar também, só porque tem questões de download, fica um pouco mais complicado, aí depois tem que aplicar mais métricas de DRM, então fica um pouco mais complicado. O ideal é fazer o que eu faço aqui, caso você não tenha experiência com essa parte de streaming de vídeo, utilizar um serviço próprio, como por exemplo a própria Vimeo, que é muito bom. Então veja, cliquei na aula, traz aqui todas as dúvidas dessa aula, então veja só para a gente entender a estrutura das nossas tabelas. Aqui, nesse ponto aqui, tem um ponto muito importante também, como é uma entrada do usuário, ou seja, ele pode vir aqui, e cadastrar uma dúvida, e esse valor aqui depois vai ser impresso no front-end, se você não toma questões, não toma cuidado com questões de ataque XSS, você tem um grande problema, então eu vou mostrar como corrigir isso também, como a gente higienizar esse valor de entrada aqui para evitar problema depois. Então quando a gente retorna esse aqui para o front-end, que ele vai fazer a impressão, mesmo que ele utilize aqui, por exemplo, no view, a gente não pode esperar nada do front-end, a gente nem sabe o que está trabalhando com esse front-end. Então eu não vou esperar que ele vai utilizar, por exemplo, a diretiva vText, em vez de ser a diretiva vHTML. Então se ele utiliza a diretiva vHTML, e tiver um XSS aqui, já era. Então o que a gente faz? Eu simplesmente higienizo esse valor aqui, retorno para ele todo higienizadinho, ou seja, sem nenhuma tag, sem nenhum script malicioso aqui, e já era. Então veja só para a gente entender a estrutura do nosso tabeta. A gente tem a tabela de cursos, a tabela de módulos, a tabela de aulas, temos a tabela de suporte, temos a tabela aqui com as respostas do suporte, e por hora de tabelas, então se a gente tiver que ter nosso sistema aqui, a modelagem é mais ou menos isso. Obviamente, por exemplo, na minha de aulas eu vou colocar a coluna X, Y, Z. Aí na sua você vai lá, o sistema precisa ter algo a mais, então você vai lá e coloca algo a mais que sua tabela precisa. Porque seu sistema precisa, a ideia é que esse curso aqui não faça tudo o que você precisa no seu sistema. Mas aqui a partir do momento que você veja ele, você tem a inteligência para a partir disso amadurecer o projeto. Porque é assim que você tem que ser, você tem que conseguir depois disso, de fazer um projeto foda desse aqui, conseguir caminhar com suas próprias pernas. É isso que eu espero de cada um. Aqui em questões de dúvidas também, então quando abre dúvida aqui, tem simplesmente a questão de, por exemplo, status. Então eu venho aqui em dúvidas, carrega todas as dúvidas aqui do aluno, então veja, nós temos, fiz alguns testes em produção, normal. Aí temos aqui todos para carregar as dúvidas sem status nenhum. E aqui tem os filtros para carregar minhas dúvidas, que está guardando minha resposta, que o professor respondeu, mas que eu ainda não respondi. Então está aqui. Que era que está guardando o professor, é uma dúvida que eu mandei, mas o professor ainda não respondeu. Que eram as dúvidas que eu finalizei, ou seja, o professor já respondeu, está tudo ok, se a não me é dúvida, eu falei finalizei. Então nós temos esses filtros aqui também. Então veja, a nossa API, ela tem que ser, ela tem que conseguir entregar isso daqui. E é exatamente o que a gente vai fazer. Então a gente vai criar nossas tabelas desse projeto aqui, vou voar ela com alguns dados ali para a gente conseguir fazer os testes. E a partir disso então a gente vai conseguir carregar os cursos, carregar os módulos, carregar as aulas, carregar as dúvidas, com essas questões de filtros aqui também. Beleza? Então vai ser um projeto bem legal. Esse aqui lembrando que é simplesmente, não simplesmente que parece que é algo trivial, mas é a API do projeto, onde a gente vai comunicar, criar esse API toda bonitinha aqui para comunicar com o nosso frontinho de depois que vai ser em Vue.js. E você vai ver que vai ficar bem legal isso daqui. Por que que eu utilizei o Vue.js e não, por exemplo, Inertia, Liveware? Porque simplesmente essa integração aqui, pensando em um projeto que vai aguentar mais porrada, isso aqui aguenta muito mais. O Liveware, não vou entrar nessas discussões agora, mas essas ferramentas, elas carregam muitos dados no payload. Então quando você tem um projeto muito grande, isso aí fica caro essa conta. E aqui com o Vue.js não, você pode escalar de forma ilimitada. E no caso aqui, como eu estou trabalhando com o Vue.js, mas se você, por exemplo, tiver experiência com o React, que é a modinha no momento, você pode utilizar o React. Tanto faz, você utiliza aquilo que você quiser. Eu vou utilizar no front-end ou Vue.js. Mas o grande ponto aqui que eu queria deixar claro é justamente isso daqui, para você ter ideia, ou seja, a estrutura de tabela que a gente vai ter que ter, a estrutura de banco de dados, a estrutura de tudo que a gente precisa ter aqui. Basicamente é isso. Ah tá, mais alguns pontos aqui, que eu notei que eu estava acabando, esqueça de falar. Já falei que não vai armazenar status. Vamos ter testes aqui, como a gente vai fazer teste de integração da nossa API, para ver se está retornando os dados certinhos, está tudo ok. Eu não vou expor ID de forma alguma, que se você olhar aqui, deixa eu dar um F12, aqui não vai mostrar porque está em produção, mas tem um Vue.js, e eu não vou expor de forma alguma, por exemplo, o ID do meu curso. E a gente vai trabalhar com o ID aqui. Então eu vou ocultar esse cara. Inclusive, a gente não vai trabalhar aquele ID autoincremental. A gente vai criar a coluna ID, sendo o ID, e vamos inserir esse valor automaticamente. Então esquece aquele autoincrement ali do mais QL. Beleza? Então é isso aí, e bora para a prática. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL